Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Receber da Internet. Hoje eu estou passando para deixar uma super dica, que o TikTok está com uma promoção relâmpago, pagando em dobro pelas indicações e atividades dentro do aplicativo. Vamos lá no TikTok. Como vocês podem ver aqui, tem esse balãozinho de bônus vezes 2. Vamos lá. Lembrando que se você não tem o aplicativo ainda, estou deixando o link do TikTok aqui na descrição do vídeo. E aí você baixa, aperta em eu, vai na moedinha e digita o código 20357926. Uma ótima hora para você começar no TikTok, já que todos os bônus por atividade estão em dobro. E aí eu vou mostrar para vocês os meus ganhos aqui. Retirar 2,15, só para mostrar que realmente está funcionando mesmo, está valendo isso. Aqui, bônus TikTok convites. Em 2 de agosto de 2020, às 13h40, convidei uma pessoa e ela me rendeu o dobro do normal. Seria para render R$2,00, ela me rendeu R$4,00 pelo convite. Então é isso aí, pessoal. Corre lá no aplicativo. Quem não tem, já se cadastra. Deixei o link na descrição. Tamo junto aí na Renda Extra.